Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Dario Conca, o argentino finalmente estreou dignamente Uma partida exemplar, fazendo gol, dando passe E aí amigos da mesa, finalmente estreia do argentino Dario Conca? É, o Dario Conca estava sentindo o ônus de ter jogado todas as partidas do campeonato brasileiro Teve essa cirurgia complicada Que demora mesmo a recuperar, né? Exatamente, e agora está se recuperando Vamos ver se há tempo de ainda dar muitas alegrias para o time do Fluminense Eu acho que vai dar muitas alegrias ainda, sim É, o argentino nessa partida, o Fluminense derrotou o América pelo placar de 3x1 O argentino fez um gol e participou das jogadas dos dois gols do Rafael Moura Na primeira ele cruzou uma bola que o Araújo desviou para o Rimen chutar Praticamente uma linha de passe, né? É Foi uma linha de passe, bem bonita por sinal E depois ele retribuiu a gentileza, serviu uma bola para o Rimen Marcado, terceiro gol do time tricolor das Varanjeiras O Bruno Reis marcou o gol do Mequinha Uma tabelinha bonita Exatamente E o Mequinha ainda perdeu o pênalti, né? Com polêmica da arbitragem Exatamente, que a gente até falou no bloco anterior Isso Durante o ato, o João Batista de Arruda não mandou voltar na cobrança de pênalti O Ricardo Berna se adiantou na cobrança do Diguinho Quando a fase está ruim, né? Nada dá certo para o América O América, infelizmente, o último colocado do Campeonato Carioca Agora, muitos tricolores falaram e realmente ao ver o lance Eu também achei que esse pênalti marcado não existiu Não existiu? Então, realmente é uma coisa muito, muito, muito complicada, né? Pior ainda do que eu pensei Em compensação, houve um pênalti do Bruno durante a partida Quando o subimento já estava com uma vantagem um pouco maior E que o árbitro ignorou solenemente É, rapaz, olha E falamos Pode falar Não é caso só de oculista, não, né? É caso de oculista e de outras coisas mais Treinamento, enfim É, que é caso de tudo, né? Enfim, falamos aí do Ricardo Berna aqui, se adiantou realmente Mas é um destaque aqui O Ricardo Berna, ele está mostrando uma ótima regularidade Segurança O que o Fluminense precisar Eu acho que o Fluminense, ele falando Agora, especificamente do Berna Ele não deveria ter sido tirado, ter sido sacado da equipe Principalmente porque veio um Cavalieri Que estava há muito tempo sem jogar como titular Lá no futebol italiano Foi europeu, depois italiano Futebol italiano e futebol inglês Nesse nível Inclusive, ele acabou queimando uma contratação Agora, voltando a falar do Conca O Murici Ramalho, ele afirmou que o segredo para o Conca É jogar perto da área Vocês acham que isso aí também contribuiu nas outras partidas? É, o Conca, como falamos aqui Ele está ainda Ele já mostrou um bom futebol E está se recuperando Então o Murici está tentando, né? Aproveitar ele da melhor maneira possível Mas o Conca, meio ofensivo, é a posição real dele A posição que não pode ficar nem tanto na frente Nem tanto atrás Tem que ficar ali mesmo Armando ali para frente Para as jogadas agudas de ataque ou contra-ataque do Fluminense Tendo aí agora o Rafael Moura O Fred voltando aí de contusão Não vai jogar o Fla-Flu É outra preocupação aí Da diretoria Da preparação física Vocês acham então Mas vocês acham que o Conca também foi prejudicado Pelo meio de campo que o Fluminense estava Estar tendo nas últimas partidas? Claro O Fluminense teve uma troca de peças aí Importante Então o Fluminense está encontrando uma maneira nova de jogar Com os jogadores Falta do Deco A entrada do Edinho que não foi boa Falou do Cavalheiro e o Edinho Outra controtação que Foi jogada fora, né? Principalmente a entrada do Edinho no meio campo Realmente o Conca sentiu muito E na verdade o Conca saiu de uma cirurgia agora Realmente toda cirurgia é muito tempo para se recuperar Mesmo que o jogador volte rápido a jogar Ele demora uns 5, 6 jogos para começar a jogar bem É, também para ter segurança, né? É, para ter segurança Depois ele começar a jogar bem É, eu sei que durante a partida No fim da partida A torcida ensaiou nos gritos de O campeão voltou O Fluminense realmente voltou A ponto de se recuperar também na Libertadores América? Isso a gente tem que ver no jogo do América, né? No jogo do dia 23 Mas eu acho que se o Conca mantivesse esse ritmo Do jogo dele, do jogo do Dense América, né? Do América do... Mequinha Mequinha Realmente o jogo do América do México Promete boas emoções para o torcedor do Fluminense Emoções positivas E só pode ser positiva Só pode ser 3 pontos Tem que ser Tem que ser Tem que ser Só um milagre, mesmo Tem que ser milagre Mas agora o teste, Vinícius É só o Fluminense O teste vai ser o Fluminense Realmente o campeão voltou O Fluminense vai ter que jogar Com o Flamengo Que ainda não jogou Na temporada de 2011 É O Fluminense vai ter que chegar no Flamengo Vai mostrar as cartas O meu time vai jogar para ganhar E eu quero os 3 pontos também contra o Flamengo Apesar da cabeça estar dividida É O jogo contra o América do México É um jogo de pretensões do Fluminense Para... Porque não sai da memória do torcedor tricolor O vice-campeonato de 2008 Então, eu não imagino Eu não sou o torcedor do Fluminense Mas eu fico pensando Sentindo na pele do torcedor tricolor Que sair na primeira fase Vai ser algo Muito frustrante Muito frustrante Principalmente para um campeão brasileiro Tá certo A Comembol fez uma Foi muito grosso Fez um erro com o meteão É grosseiro Botaram o time Campeão brasileiro Para um grupo da morte tão grande Não ser cabeça de chave Agora o Fluminense Tinha que dançar conforme a música É, lógico E pelo menos conseguir a afinação É, mas nesse jogo E não atravessar o samba, né? E não atravessar o samba Já que a gente está indo Na ressaca do carnaval É Agora também Falando ainda do América do Rio O time do Fluminense Levou uma pressão no início Só fez seu primeiro gol Os 32 minutos do primeiro tempo Só foi se recuperar A Terna fazendo grandes defesas O tiro do Mercão Mostrou aí Melhoras, né? Da raça Guanabara Evolução Evolução mesmo Evolução Então Evolução nove, né? Flávia É verdade Está evoluindo Está evoluindo Agora vamos mandar uma pra mesa Opa A dupla Araújo e Rafael Moura Vocês acham que funciona? Pode funcionar Se continuar evoluindo Pode dar liga É a alternativa do Fluminense Mas o Fred é o tesouro absoluto Lógico Aliás Fred Emerson, né? Já que o Rafael Moura Está aí disputando Que ele é diferente Do jogo do Emerson O Fred, na minha opinião Se encaixa mais com o Emerson Do que com o Rafael Moura Lógico O Rafael Moura seria O substituto imediato do Fred O Fred toda hora Está tendo problemas de lesão O Fred se encaixa mais Até com o Araújo Do que com o Rafael Moura Acredito De todos o Emerson Se encaixa mais até com o Rafael Moura Lógico, lógico Que foi a dupla Do tricampeonato brasileiro É, vocês citaram o Emerson E ele já atuou Entrou durante a partida Com a América Vocês acham que Ele já teria a chance Vale a pena ele começar Como titular Contra o Flamengo? Tem que ver Aí tem que Vai depender da Da preparação física E do departamento médico, né? Para ver se ele tem condições Mas o Fluminense precisa sim O Emerson é um jogador agudo É um jogador Que tem uma raça Uma disposição E coloca o time em velocidade O Emerson também tem um bom passe E pode deixar o Rinei Aí na cara do gol Já que o Fred vai Desfalcar mais uma vez O Tricolor O Fred e o Devo também E a previsão é que os dois Voltem diante do Boa Vista Boa Vista O Carrasco do primeiro turno Do time do Fluminense Então o Fluminense vai estar quase completo Para o jogo do América do México, né? Sim Então vai ser É realmente Se os dois Continuarem jogando até lá O Fluminense vai estar bem mais forte Falar incompleto O Flávio perguntou Cansou de perguntar Onde estava o Belete? O Belete deu notícia Opa! O Belete está próximo de rescisão de contrato Ele jogou algum dia pelo Fluminense? Entrou em campo algumas vezes Assinou a súmula, né? Assinou a súmula Mas Agora está próximo de ir embora Eu acho que isso aí é uma consequência Sevesse um sonoplasto, né? Botar aquela música Vida fácil, fácil Mas tem o Flávio de Sávio na disco Eu lembro da declaração do Sávio, né? Quando jogava no Real Madrid Que ele só ficava no banco de reservas E ganhava um salário bem legal, né? Ele falava Eu estou me pagando, eu estou aqui Então está bom, né? Então está bom Mas no caso do Belete É departamento real Eu me lembro de outra declaração Do Vampeta Os dirigentes fingem que me pagam Não, mas o Belete recebe O Belete não recebe O Belete recebe Ele iria tentar mudar o contrato Iria tentar mudar o contrato, né? Para a produção Aí sim Aí sim É, mas mesmo assim O contrato de risco Era de risco para o Fluminense, né? Muito risco Que realmente É, consequência A consequência negativa do Unimed Para mim é essa É Fica contratando Entra jogador Sai jogador E acaba até atrapalhando O próprio treinador Independente de ser um municínio Qual fosse o treinador Ia ter de passar por isso Agora O que esperar do Fluminense Para o Flamengo? Olha Esperar um Fluminense Ainda melhorando, né? Ainda melhorando Porque se o Conca Voltou a jogar bem Diante do América Então E o Conca É Digamos assim Uma peça importantíssima Nesse time O Fluminense Então Deve melhorar Ainda um pouquinho mais Diante do Flamengo Fato Olha O Fluminense Vai Ainda No meu pensando Vai ser dividida Pensando no América do México Não vai ser fácil O Flamengo É um time invicto Um dos poucos times invictos Acho que no Brasil Dos grandes Acho que é o único Inclusive É o único invicto Então está motivado Está também se acertando O Flamengo não tem Libertadores da América Como 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 um pensamento Maior Pensamento maior Então É Promessa de um grande jogo Uma grande partida O Fluminense Tem chance De fazer um jogo De igual para igual No Flamengo E não dá para dizer Favorito Favoritismo Muitos estão colocando O Flamengo Como favorito Mas não tem Muitos estão Colocando E realmente Pode ter um leve Favoritismo Pelos resultados No estadual É O Fluminense Na temporada Ainda não Aquela eliminação Contra o Boa Vista Está engasgada Na Na garganta Na goela do torcedor Então A promessa De um jogo Muito disputado Um jogo muito forte O Morici Não vai dar mole E é promessa De também Um grande público O Fluminense Está disputando Com o Botafogo Quem é o menor Público Foram 3.286 7.282 pagantes 7.30 A gente voltando Também Quarta-feira De quinta-feira Também compromete Um pouco Assim como Comprometeu No jogo Com o Botafogo Com certeza Recado final Fernando Do Fluminense Bom Meu recado final É o seguinte O Thiago Neves Vai jogar Pela primeira vez Contra o Fluminense Como será Que a torcida Do Fluminense Está recebendo O Edson Já jogou Contra o Flamengo Hoje Já 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 nos 3x3 Ano passado Ano passado Bom Meu recado final Também É falando De Thiago Neves O Thiago Neves Declarou Que não se preocupa Com as vaias As prováveis vaias Da torcida Do Fluminense Disse que a torcida Rupro Negra Vai cobrir Todas elas Será que Essa rivalidade Agora Finalmente Vai fazer Os torcedores Do Fluminense Irem para o Engenhão Será que vai ter O Creu O Creu ao contrário É O Creu já saiu De boa dela O Creu Agora é o ponte Do Vingão Sem freio Sem freio É Seguir cenas Dos próximos capítulos Meu destaque final Do Fluminense Recado final Para os R's Referência No Tricolor Ricardo Berna E Rafael Moura O R's Aí fazendo a referência Um ataque Sendo referência E no gol Camisa 1 Titular Indiscutível Ricardo Berna Ponto final No Tricolor Satisfação? Satisfação